São Paulo para o que diz no domingão frio hoje aí, belezinha? De quem foi a ideia dessa maluquice? Fala aí. Do Igor. É o Igor. Gostou da ideia dele? Ele tem que saltar se bem. Vamos ver de perto isso? Vamos. Céu de brigadeiro, não tem nenhuma nuvem. Zero grau lá em cima, friozinho. Vamos entrar numa gelada agora, né? Não. Entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Então bora voar. Eu sou o Brisa, vou levar para o estudo a falta de paraquedas. Vamos lá. Vamos. Comin' back for you one day. Vamos que vamos! É isso aí. A volta agora sabe como é, né? De paraquedas, beleza? E aí? Tchau, tchau. E aí? PINCORRA! Está alto ou não? Imagina que não Está nada, viu que não está mesmo Olha na minha mão aqui no altinho Olha aqui A gente vai a dor que está chegando até a metade Beleza? Quanto mais alto melhor Bora continuar tudo Vão salto aqui A gente vai a dor que está chegando Just another product of today Rather be the hunter than the prey And you're standing on the edge face up Cause you're a natural A beating heart of stone You gotta be so cold To make it in this world Yeah, you're a natural Living your life alone You gotta be so cold Yeah, you're a natural Will somebody Let me see the light within the dark trees Shadowing what's happening Looking through the glass Find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught into the base Out of the world without the peace Face a bit of the truth The truth That's the price you pay Leave behind your heart And cast away That was a big leap Just another product of today Woo I've been feeling I've been in the sky And you're standing on the edge face up Cause you're in the sky And you're standing on the edge face up Cause you're in the sky Whooooo Woo 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 E aí menina, como foi? Gato do pecho! Qual parte gostou mais? A queda livre ou passeando? A queda livre! É isso aí, continua segurando pra mim Parabéns pelo salto A gente se vê lá embaixo daqui a pouco Valeu! Gostou no total? Gostou no total, olha lá a câmera, olha lá a espalha Foi a aventura! Foi sensacional! Vou de novo! Toca aqui! É isso aí! 4 mil nesta cruzeiro! Da hora pra empinenta agora! Tchau! Tchau!